Então, a aula de hoje é a aula 2, estamos falando sobre evangelismo A aula é sobre evangelismo Você pode ver aí, tem um texto de Mateus 20,34 Que diz assim, ó E Jesus, movido de compaixão Compaixão é uma palavra aí no grego Esplagnizomai Esplagnizomai Mandou na turma de sábado, né? É, você também Eu vou mandar de novo, peraí Não tema, comigo não há problema Ó, tô mandando aí, ó Pronto, chegou Então, ó É... É uma palavrinha no grego, né? Que significa compaixão Você já viu diversas vezes escrito ali, tipo É, Jesus movido de íntima compaixão Foi lá e curou e pá Né? Essa palavra compaixão Essa palavra compaixão foi uma palavra que a gente encontrou A gente não Não foi o que traduziu a Bíblia, né? Que eles encontraram Pra poder expressar uma palavra de difícil expressão Porque se ele falasse assim, Jesus movido de amor Não deixa de ser um sentimento de amor Mas foi algo mais forte do que o amor Foi uma... É uma expressão, um sentimento Né? De... É como se fosse um desarranjo intestinal Você imagina, ele sentiu tanto amor Mas tanto amor Pelaquela pessoa Que isso mexeu com o corpo dele Com o emocional dele Então, você vê quantas explicações tem Por uma palavra que não é fácil de explicação Por isso que a gente coloca um íntima compaixão Você imagina, por exemplo Uma pessoa que tá passando na rua Aí vê lá uma mãe chorando a morte do filho Pra quem é mãe Você passa a sentir a dor da outra mãe Vocês já devem ter visto isso, né? Eu que sou mãe, eu sei como é que é Né? Então passa a sentir a dor da outra mãe Que tá vendo o filho chorando Ela começa a chorar junto Tem gente que desmaia Por quê? Começa a sentir a dor do outro E Jesus, quando ele passa a sentir a dor do outro Isso gera nele uma íntima compaixão Um sentimento de... Quase como se fosse uma empatia Né? Porém Isso não é apenas um sentimento Que é criado ali Isso vai gerar uma outra coisa Que é a cura Entendeu? Isso acaba gerando a cura Então O que que é o sentimento de... Compaixão, tudo bom? É um sentimento que você sente pro outro A dor que você sente do outro E isso acaba gerando cura Certo? Então olha só O que é compaixão É amar o que Deus ama E amar aqueles que Deus ama A quem Deus ama Aos perdidos Obrigado É um sentimento gerado por Deus Em nosso coração Que supre o anseio de Deus Que cada um seja salvo E cuidar De cada um Para que não retornem Ao sofrimento Que viviam Sem Deus Então por exemplo Você está vendo Que a pessoa está perdida Você está vendo Que a pessoa está indo Para um caminho errado Que ela está sem Deus Nós precisamos ter compaixão Por aquela pessoa Porque ela não sabe Qual o futuro dela Mas nós sabemos Tá? Eles não encontraram Uma palavra no grego Que atingisse seu propósito E assim a criaram Ela expressa A emoção mais profunda Uma dor nas entranhas Uma aguilhoada no estômago Um anelo interior Com sentimento de pena Agora veja que legal Esse texto aqui Qual de vós é um homem Que possuindo cem ovelhas E perdendo uma delas Não deixa as noventa e nove No deserto E não vai após a perdida Até que a encontre Está perguntando, né? E achando a poina Sobre os ombros Cheio de júbilo Ou seja, alegria Na felicidade E chegando a casa Reúne os amigos e vizinhos E lhes diz Alegraivos comigo Porque achei a minha ovelha Que se havia perdido Digo-vos assim Haverá maior alegria no céu Por um pecador Que se arrepende Do que por noventa e nove Justos que não necessitam De arrependimento Então você vê Que a alegria dele É tanta Por ter conseguido Recuperar uma a vida Que estava perdida Que ele se alegra Convida os vizinhos Para se alegrar com ele E ainda diz Que até os céus Não tem maior alegria Do que essa Do que ver Uma pessoa perdida Voltando para Deus Então é uma alegria Tripla De quem ganhou Das pessoas Que estão participando E do céu também Por quê? Porque o sentimento De amor É tão grande Que ele viu Que se aquela pessoa Perecesse Ela ia acabar morrendo Espiritualmente Às vezes a gente Vê a pessoa Se perdendo Qual o sentimento Carnal Do homem Da natureza Pecaminosa Ah, no que Jesus Tem que morrer mesmo Ah, no que Jesus Agora está vendo Aí viu aí O que aconteceu Caiu a casa Na cabeça dele E se ferrou Por quê? É um sentimento Carnal É um sentimento Humano Quem tem sentimento De uma compaixão Não, hein, rapá? É um sentimento Carnal É um sentimento Humano É um sentimento Que nós temos Como se fosse Uma justiça própria Né, a pessoa Ficou o tempo inteiro Convidei ela Para vir para a igreja Eu convidei ela Para vir para a igreja Ela não quis Agora foi lá Se arrebentou Morreu O que você tem de carro Está vendo aí Eu não falei Né, então Esse tipo de sentimento A gente não pode ter A gente está vendo Uma alma Que está perecendo E que vai sofrer É por isso que Jesus falou Amar o próximo Como a si mesmo A gente não queria Que fôssemos nós ali Quem aqui queria Ser jogado na fogueira Agora ele Se nem um fogo Ele se jogava na fogueira Ninguém quer Isso foi maluco da cabeça Né Agora Se eu não quero Que isso aconteça comigo Por que eu vou deixar Que isso aconteça com o outro Se você fez a sua parte Amém Beleza Show de bola Mas o que não pode acontecer É Você simplesmente ver E deixar isso quieto Lembra que Deus disse Lá em Isaías Ainda que Acho que tem Isaías 49 Ainda que uma mãe Se esquecesse do seu filho Do filho do seu ventre Do filho que ela cria Eu todavia Jamais me esquecerei de ti Olha o sentimento Que Deus tem por nós Por nós É um sentimento de Ele é chamado de pai Mas ele coloca Um sentimento Peraí Ele coloca um sentimento Que aos nossos olhos É mais forte que o de pai Que é um sentimento de mamãe Que gera Está ali gerando nove meses Né Então ele Ele se coloca Como se fosse Alguém que tem Um sentimento de mãe Olha Ainda que a sua própria mãe Te esqueça Eu nunca me esquecerei De você Né Então ou seja Como é que é o sentimento De mamãe Gente Está careca de ver O filho rouba O filho faz besteira Mas a mãe está ali junto A mãe vai lá visitar Né Não é que Deus É simpateta Você pode fazer o que quiser Que Deus está ali Não Não é isso Mas é O sentimento De amor Mesmo que ele seja Um Deus justo Mas o amor Ele não deixa de sentir Né A compaixão Ele não deixa de sentir Tá E esse é o sentimento Que nós temos que ter Para com as outras pessoas Compaixão É sair do conforto E ao encontro do perdido E será justamente Esse sentimento Que fará de cada um de nós Um evangelista em potencial O alvo é tríplice Salvar os perdidos Restaurar os desviados E edificar a igreja Você já experimentou A alegria de ganhar Uma alma para Jesus Né Você está ali evangelizando Você está ali É É Falando para alguém Essa pessoa Pô vou lá visitar Ou vou lá no encontro Da igreja Pronto Ganhou Você foi um agente disso A Bíblia fala em provérbios Quem ganha uma alma Não É Quem ganha uma alma Sabe o é Então você foi um agente disso Você foi um Foi uma pessoa que Tirou alguém Né Das trevas E transportou para o reino Do filho de seu amor Olha aí Isso não é maravilhoso Como é que Deus enxerga você Se ele se alega Com o pecador que se arrepende Muito mais aquele Que consegue ganhar Com o pecador que se arrepende Essa pessoa vai multiplicar outras Mas tudo começou por você Olha aí que legal Então diz assim Essa é uma experiência incrível Alguém alcançar o reino dos céus Por nosso intermédio Só vou colocar a presença aqui Por nosso intermédio Ganhar almas foi o que motivou A vida de Jesus aqui na terra Os textos aí Paulo tinha o mesmo alvo e visão Muitos pensam que ganhar almas para Jesus É apenas para pregadores Pastores e líderes em geral Mas na verdade Esse é o chamado para todos nós Ou seja Ganhar alma É só quem ganha É o pastor Na pregação de domingo Não Negativo Negativo Ganhar alma É só para o líder de GPS Não Primeiro por quê Porque O pastor está ali pregando Mas ele não Acabou o culto Você acha que ele vai um por um Fica ali Não vai Ele pregou ali Amém Mas a responsabilidade De estar cuidando daquele Que você ganhou É você mesmo Salvo se acontecer coisas Excepcionais Por exemplo No caso de uma irmã De um GPS Que ela ganhou duas pessoas Ela trouxe duas pessoas para a igreja Ajudou Firmou Estão lá consolidadas Só que Uma Consolidadas em termos Decidiram Seguir a Jesus Mas ainda precisa Ter uma caminhada ainda Só que elas resolveram São dois Um rapaz e uma menina Um resolveu ir para o GPS E a outra resolveu ir para o outro GPS Ou seja Cada um escolheu um líder diferente Aí tudo bem Aí agora Ela tipo Porque lavou as mãos A parte dela Ela fez Mas se ficasse ali A responsabilidade seria dela Então existem esses casos Mas se você tem contato Por exemplo Tem gente que é de outro GPS Mas vem conversar comigo Eu não vou dizer Não porque eu sou líder aí Não vou fazer jamais Eu vou ajudar a pessoa Mas O líder direto é um Você tem um líder direto Esse líder direto São aqueles líderes Que aquelas pessoas escolheram Nesse caso Tudo bem Tipo que foi dividida A responsabilidade Porque querendo ou não Quem ganhou aquela pessoa Foi aquela menina ali Então quando você ganhar Uma pessoa E ela estiver acompanhando você Essa pessoa Você não pode chegar E jogar ela assim Agora você se vira Já aceitou a Jesus Vai se vira aí Não Você tem que começar A cuidar dela Agora para cuidar Eu tenho que ter o que? Vida com Deus Exemplo Tem que ter uma vida de oração Uma vida de santidade Porque você vai passar Aquilo que você tem Se você não tem nada Você não vai passar nada Se você tem pouquinho Vai passar pouquinho Se você tem muito Você vai passar muito Então vamos lá A grande comissão Portanto Ir de fazer discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A importância da grande comissão Vê-se no fato De que a evangelização Foi o último assunto De Jesus aos seus discípulos Antes de acender ao céu Nessa ocasião Ele ordenou a igreja O encargo da evangelização Do mundo Então ele não falou Apenas para os discípulos Isso é para todos nós E você vê que é uma caminhada Você fala Você ganha E você batiza E você O que? O texto continua Mais embaixo Não diz aqui, né? Mas na Bíblia Se você for ler O contexto vai dizendo Ensinando-os Tudo o que eu vos ordenei Ele vai falar No versículo embaixo Então o que você faz? Você ganha Você batiza E você Ensina Isso é um discipulado Isso é fazer discípulo Aí você pergunta Como é que eu vou batizar? Você vai batizar fazendo o seguinte Você vai levar aquela pessoa A ser batizada Você vai levar aquela pessoa A ser batizada Não necessariamente Você mesmo vai batizar Mas você vai ser um agente Que motivou ela A se batizar E agora O que eu vou fazer? Agora você vai ensinar Mas é o que eu falei Para você ensinar Você tem que Ter o que ensinar Então você vê que Fazer discípulo Não é apenas Ganhar a pessoa Para Jesus Porque Gente Vou te falar Ganhar Relativamente É até fácil É até fácil ganhar É só você ver Uma música maneira Com um show maneiro Tipo um monte de mulher Na igreja Eu peço um monte de cara Ganhar é fácil Difícil é cuidar Mudar a mente Mudar os trejeitos Ajudar a mudar os vícios A pessoa Te acordar Três da manhã Para poder conversar Porque está precisando De uma ajuda Aí já é complicado Porque ganhar Eu posso vir aqui Gente Vamos não sei o que Jesus é Senhor Jesus é Senhor Ê Três mil almas Tchau Valeu Acabou Agora quem fica ali Que tem que segurar O longo todo Que tem que cuidar Tem que ajudar Tem que apacentar Tem que ver as feridas Fazer uma anamnese Para a pessoa Ver a vida autônoma Da pessoa Por que que ela está assim Por que que ela tem que mudar Por que que ela tem que ajustar Por que que ela está rebelde Por que que ela não me responde Quando eu falo Para analisar Por que que ela falta o culto Mas fica na hora do culto Indo para um monte de lugar Isso é um trabalho De estresse Né Mas ao mesmo tempo É um trabalho de que? De amor Só faz isso tem ano É como o pai Que cuida de um filho Vai educar Vai ensinar O filho vai se rebelar Você vai ter que ir lá Conversar Por isso que a Bíblia Me chama de pais espirituais Você está articulando uma pessoa E aí essa pessoa Ela vem com uma bagagem Tipo de família Uma personalidade complicada E tal Você conversa Você articula ela E ela tem que ir trabalhando Mas aquela pessoa Ela é Irredutível É irredutível E ela ainda acha Que ela não é Algumas coisas E tal E você persiste nele Tem um determinado momento Em que eu acho Que você Melhor é você Tipo Se acostar Ou se aquela pessoa Já está começando a ser tóxica Sim Tem um momento Que você Pode se acostar Nela Que ele não Você não vai conseguir Você não vai conseguir Então É a iluminação Que você vai Nela Sim O que acontece é o seguinte Tudo tem um limite Tudo tem um limite Então se a pessoa Você está vendo Que ela não quer mudar É outro O que é um discípulo Um discípulo É aquele que ouve o mestre Né Um discípulo É aquele que está pronto Para querer ouvir Isso é um discípulo Não existe Um discípulo Que não quer ouvir Fala Eu não vou mudar Isso é um discípulo nunca Eu nunca vi isso Na minha vida Um cara ser discípulo Mas não queria obedecer Um cara ser aluno Mas não quer que o professor Ensine ele Né Então se a pessoa Ela não quer ouvir Aí já é outros 500 Se ela não vai ouvir Então Tchau e benção Se quer continuar assim Continua assim Desse jeito Vamos ver lá na frente Que isso vai dar certo Né E é sempre bom Quando você chamar a atenção Você mostrar com o texto bíblico Porque você vai estar respaldado Não é você que está querendo aquilo É a Bíblia que está incentivando Se ela se diz cristã Ela tem que submeter a palavra Né Agora tem gente sim Que quer um jogo Seja ruim de jogo também Né Se colocar tanta disposição Que você mesmo não vive Aí está errado Aí você não vive Aí você se anula Por causa do outro Está errado isso Aí você não está se amando Então amar o outro Não é se anular Amar o outro Significa em querer Ajudar Querer disciplinar Disciplinar Agora quando você se anula Você não está se autoamando E aí você já está errando Porque você tem que amar o próximo Como a ti mesmo Né Ainda mais se ela for tóxica Então vamos lá Por que Jesus nos motivou a evangelizar? Porque evangelizarmos Estamos livrando as pessoas do inferno É interessante Só uma questão de curiosidade aqui Tá gente Eu coloquei aqui a palavra inferno Né Mas é Só um parênteses Tá A palavra inferno Ela não tem Na bíblia Ah mas eu já li inferno Né Você leu inferno Porque está no português Né Mas não existe a palavra inferno Na bíblia É a palavra que se utiliza ali Em muitas passagens É Hades no H Com H Hades Ou Geena O que é Hades? É o mundo dos mortos O que é Geena? É o lago de fogo e enxofre Né Que é a condenação final Mas aí Como se tem a ideia De que o Hades Fica debaixo da terra O que é que os tradutores fizeram? Como você sabe Que a nossa bíblia Ela veio do latim Né Ela é no grego No hebraico Mas ficou durante Centenas de anos no latim Aí eles colocaram Essa palavra tudo Como inferno Infernos O que significa infernos Em latim? Mundo inferior Embaixo Né Então colocou Tudo em um pacotão só Né Pegou tanto Geena Que é o lago de fogo e enxofre Pegou o mundo dos mortos Que é o Hades E colocou tudo em ferro Né Mundo inferior Entendeu? Então quando você fala Será que inferno? Você está dizendo Ai que mundo inferior Né É porque é cultura Isso é cultural Né Mas o certo seria assim Quer ver? Até porque Jesus desceu As partes mais inferiores da terra Efésios 4 É a parte inferior É infernos As partes mais infernos Né Da Da Deia Né Da terra Então assim É Onde é que eu estava Meu povo Porque Ok Inferno Né Então já seria assim Porque Evangelizamos Estamos livrando as pessoas Da condenação eterna Ficaria melhor assim Né Dizer Da condenação eterna É importante Frisarmos Que assim como O amor de Deus Nos alcançou Deus também quer Que o seu amor Alcança também o próximo Nós somos igreja E é a Nossa obrigação Falarmos de Jesus Para as pessoas E Deus cobrará de nós Se não fizermos nada Olha esse texto Que interessantíssimo De provérbio Gente Olha só Liberte os que estão Sendo levados para a morte E salvos que estão Sendo levados para a matança Você poderá dizer Não sabíamos de nada Mas será que Aquele que pesa Os corações Não o perceberá Aquele que Atenta para a sua alma Não ficará sabendo E não pagará ele A cada um Segundo as suas obras Olha aí né A pessoa está Está indo lá Para a matança Está indo Para a morte Aí a pessoa Você não é comigo não Já estou salvo mesmo Já estou salvo aqui Estou de boa Né Mas Deus conhece Os nossos corações Ele vai querer saber Por que você não foi lá Ajudar aquela pessoa Que está indo para a morte Né Você não sabia Que ela estava indo Se você sabia Então por que você não foi lá E ajudou aquela pessoa Tentou recuperar ela Né Aí o texto está dizendo Aquele que atenta Para a sua alma Não ficará sabendo Ou seja Você acha que Deus Não está vendo Isso que você está fazendo Seu comportamento De omissão E não pagará ele Cada um Segundo as suas obras Ou seja Deus vai te dar recompensa Por isso que você fez Recompensa nem sempre É algo bom Recompensa Às vezes é algo ruim também Né Por que precisamos amar Os perdidos Ponto um né Ponto dois Perdão Como podemos dizer Que amamos a Deus Se não amamos Ao próximo Pregando a palavra De Deus Aos perdidos Paulo via isso Como se fosse Uma obrigação Não pregar a palavra Não evangelizar Seria uma desobediência Diante dos olhos De Deus Porque amar o próximo É o segundo mandamento Semelhante ao primeiro Olha o que que Paulo Vai dizer em 1 Coríntios 9,16 Se anuncio o evangelho Não tenho de me gloriar Pois para mim Pesa essa obrigação Porque Ai de mim Se não pregar o evangelho Olha Então Paulo Ele se via Obrigado a pregar o evangelho O que que ele está querendo dizer Mesmo que as pessoas Não ouçam Ele tem que pregar Mesmo que as pessoas Rejeitem É obrigação dele Anunciar E ai dele Se não anunciar Era obrigação dele Falar de Jesus Era obrigação dele Pregar o evangelho Ele coloca assim É um peso colocado Nos meus ombros Ou seja É algo que eu não consigo tirar Não tem como tirar isso Né Está sobre mim Está sobre meus ombros Meus ombros Falar isso Ó Pois Como pois invocarão Aquele Em quem não creram E como crerão Naquele De que não ouviram E como ouvirão Ou se não há quem pregar Então se a pessoa Não pregar Não vai ouvir Se a pessoa Não ouvir Ela não vai crer Se a pessoa Não ensinar Não evangelizar Não tem como ela crer Ou seja Está tudo junto Está tudo encaminhado Como vocês vão Estar aprendendo A palavra Se não estiver Aqui ensinando Está lá em Atos capítulo 8 Está lá Eu no colher Isaías 53 Aí Felipe Chega para ele Pergunta Você está entendendo O que você está lendo Ele Como eu vou entender Se no ar que me ensina Então nem todo mundo Tem a capacidade De aprender sozinho Tem gente que precisa De alguém estar ensinando E todos precisam ouvir De alguém Que Jesus Morreu por ele Ah, mas todo mundo Hoje já ouviu Que Jesus morreu Sim Mas é como eu costumo dizer Existem momentos e momentos Por quê? Porque tem pessoas Que ouviu falar de Jesus Naquele momento E que ela estava bem de vida Que ela estava legal Estava precisando dele Mas tem um momento na vida Que ela precisa ouvir E aí vai ser nessa hora Que você vai chegar lá Com aquela pessoa Às vezes Não é falar para ela Que isso ela já sabe Jesus morreu Resuscitou Terceiro dia Por você Isso ela já sabe Mas às vezes É você falar de Jesus Por intermédio Do seu testemunho Falar de Jesus Como que ele tem mudado A sua vida Por exemplo Olha o que a gente Acabou de passar Praticamente Está quase passando Essa pandemia É uma ótima oportunidade Para falar de Jesus Pô todo mundo Comendo da pandemia Vê como é que Um homem sem Deus Não é nada Um homem achando Que é uma grande coisa Pegou um viruzinho E morreu Então é nessa hora Que a gente se lembra De Jesus Vai desenrolando Papo Aí você vai falando Bom Como evangelizar Aproveite a conexão Que você tem Com as suas amizades Esse é o momento Muito importante Da sua vida Por você ainda Estar bem conectado Com as suas amizades Do mundo Porém Esse é o momento Em que você Vai aproveitar E mostrar O seu bom testemunho Para os de fora Aproveitar essa chance De dizer O que Jesus fez Por você Paulo fala claramente Que mesmo que você Seja cristão Você precisa estar Aqui no mundo Sendo influência Para com os de fora Para que sejam Repreensíveis e puros Filhos de Deus Inculpáveis No meio de uma geração Pervertida e corrupta Na qual vocês brilham Como luseiros no mundo Então você veja Que tem gente Que é fanático Eu agora sou cristão Acabou Não quero mais conversar Com ninguém Com ninguém Agora é só crente Só conversa com crente Né E aí se isola Naquele mundinho ali Só que se você Se isolar naquele mundinho Querer ser sal No saleiro Você vai brilhar Onde já tem luz Então Onde é que você Tem que brilhar Você tem que brilhar Nas trevas Com seu bom testemunho Com a sua vida Com Deus Falar de Jesus ali É assim que você Vai brilhar Agora Se fica só Não Eu só tenho amizade Crente agora É só amizade crente Aqui eu não falo Tá errado cara Você vai evangelizar Vai falar Jesus pra crente Vai ser um corpo estranho No meio dessa geração Olha o que o texto fala Para que sejam irrepreensíveis E puros Filhos de Deus Inculpáveis No meio É no meio da geração Né É no meio É ali que você vai ter que Influenciar É no meio que você vai influenciar Como é que eu vou te influenciar Se eu não tenho contato com você Não tem como Não tem como Agora Se você tá vendo Que você tá sendo influenciado Daí já é outros 500 Aí você Sai fora dali Não tá preparado pra isso ainda Agora Se você é o agente Influenciador Você pode continuar ali Em algum momento Cara Em algum momento Essa pessoa Ela vai te procurar Ou pra pedir um conselho Ou pra No mínimo Falar assim Pô Ora por mim Você que é crente Isso é que você já viu Isso acontecer várias vezes Eu quero chegar pra você E falar Pô Ora por mim Por que? Porque ela vê você Alguém Diferente Você vai na igreja hoje Quando você for pra lá Na igreja Ora por mim Ou seja Ela tá começando A ter um coração Quebrantado É nessa hora Que você vai chegar Pra você Quer alguma coisa específica E tal Vamos começar A trocar uma ideia Pronto Agora se se isolar Como é que vai ser? Não pode ser aquele cristão chato Um chato nildo Vamos pra igreja Hoje você não vai não Bora hoje de novo Não sei o que eu vou de novo Você não vai hoje não Vai futebol de novo, né? Aí vai ser aquele cara chato Pra diga a locha, né? Não tem como De evangelismo, né? Uma das estratégias Que eu acredito Que a gente deve Devo usar É antes de querer Ganhar o Cristo por Jesus Ganhar o coração da pessoa Se tornar amigo E aí eu acredito Que a pessoa vai tendo Mais confiança E aumenta também O teu potencial De liberdade De você Inferenciar a pessoa Sim Impactar a pessoa Enfim Então não Ser chato Como você comentou Olha só Jesus Jesus Não Vai lá e dá amor Dá uma palavra De ânimo Dá uma palavra De encorajamento Como você comentou Pode me ligar Às três horas Às cinco horas São passos anteriores Que podem nos conduzir Então o evangelismo Com mais eficiência É Porque o que faz As pessoas ganharem O outro também Isso é muito Hoje Isso tem que ser Muito bem massificado Porque a igreja Tem Uma péssima visão Dos que estão de fora Todo mundo Que olha pra crente Hoje É tudo Fanático Preconceituoso São gente Que gosta De ficar dando dinheiro Pra pastor É tudo assim As pessoas Olham para nós Com uma visão Preconceituosa Então quanto mais simpático Você for melhor Quanto mais graça Você tiver Para com o outro melhor Quanto menos fanático Você parecer melhor Porque aí Você vai ser Uma pessoa Que vai ser Bem vista Aos olhos do outro Vai ser alguém Que as pessoas Vão olhar pra você E não vai ver você Como alguém Que vai mais na frente Querer mudar a cabeça dela E isso acontece muito Você sabe que A igreja Hoje Ela é mal vista Pela sociedade É por todo mundo Mas a grande maioria Pensa assim Mas por quê? Porque Muitos de nós É No passado Vivíamos julgando O tempo inteiro As pessoas O tempo inteiro Né Inclusive Teve até um post aí Que eu vi Do De um pastor Até famoso Não vou nem falar o nome Para você não depois Se decepcionar Né Que ele Que perguntaram Para ele assim É O que que você faria Se aparecesse Um casal gay Na sua Na sua igreja Aí ele falou assim Não Casal gay na minha igreja Eu não quero não Aqui não é lugar Para isso não Se quiser seguir Ela sai lá fora Olha a cabeça do cara Depois não é Que o pessoal Fala mal dele Depois não é Que ninguém Começa a criticar Então quer dizer Que se aparecesse um gay Aqui Vou dar uma Pera bunda dele Claro que não Ele não vai pregar Ele não vai cantar Ele não vai fazer nada disso Mas ele vai ter que ouvir A palavra Não é para ouvir Para poder ser liberto Onde é que ele vai ouvir É aqui que ele vai ouvir É aqui E ele tem que ser tratado Com amor Se Deus faz chover Cair a chuva Sobre a vida dele Ver o sol Sobre a vida dele Diz o texto Que Deus é bom Tanto para os bons Como para os maus Ele faz cair chuva Faz fazer com que as pessoas Prosperem até os ímpios Agora a gente não A gente é tão santo Que Não pode Somos igual a arca da aliança Se tocar em nós Morre De tão santo Que a gente se nós somos Então não pode ser assim Aí você vê a mentalidade Desse pastor Depois não tem Que fale mal da gente E quem sou eu? Eu não tenho voz nenhuma Agora ele O cara fala Uma coisinha Milhões ouve ao mesmo tempo Para você ver Como é que está a situação Então a gente precisa Amar mais Não é aceitar o erro É diferente Mas você precisa Amar aquela pessoa Afinal de contas Jesus veio para quê? Para os doentes Vamos lá Olha aí Exatamente isso Que eu estou falando Ponto 2 Vença os preconceitos Há casos e ocasiões Em que somente O evangelismo pessoal Alcança as pessoas Em que muitos Jamais assistiriam Reuniões evangelísticas Em igrejas Ou via internet Devido a preconceitos Falsa concepção Ignorância Ordens recebidas Imposições religiosas Falsas informações Falsas ideias E etc É aí que o evangelismo pessoal Presta seus serviços De modo ímpar Procure ser um amigo Dessa pessoa Não julgue pelo seu passado Às vezes ele passou Por problemas grandes E isso a desestimulou A seguir na igreja E agora você tem Uma grande oportunidade De mostrar para ela Que você é diferente E falar o quanto Deus tem sido bom Na sua vida Agora você vê Quantas pessoas hoje Estão fora da igreja Eu estava até vendo Esses dias uma estatística Nós temos hoje Em média 80 milhões de cristãos No Brasil Declarados cristãos Formais Ou seja Que fala que realmente Sou cristão Evangelico Protestante Sei lá Mas é saber que existe 40 milhões de desviados Não são 80 milhões Dentro da igreja São 80 milhões Mas a metade Está tudo fora Por que? Decepção Achando que uma coisa Era outra Escândalos Olha o que aconteceu Lá no Rio No ano passado Lá com aquela flor Que não se cheire Então O que aconteceu ali Eu vi todo o crescimento Que a igreja dela Era praticamente Do lado da minha casa Era duas esquinas Depois da minha casa Então eu acompanhei Todo o crescimento ali Eu vi como é que era Que no início Era bom Era um negócio De Deus mesmo Deus falava ali Só que O olho grande O poder Que isso é um grande problema A pessoa começa A história é bonita Começou um pequenininho Lá No estacionamento Tinha dois membros Tinha três membros Super na humildade Era só com violão Aí Deus vai dando graça Daqui a pouco Chega Um patamar Em que o camarada Não consegue falar Nem com o povinho Antes comia hambúrguer Na rua Agora não Agora só restaurante Que eu gasto 200 reais Por noite Então A história do início É legal Mas depois Vai vindo sucesso Vai vindo a fama Tudo é só O nome da pessoa Se não tiver Minha foto Não prego Aí começa Desse jeito Que foi o que aconteceu A fama Os super fãs Sempre tem um fãzão Lá Nossa Se o cara falar Pô cara Vai pegar O pé Pô eu vou Pastor Sem dinheiro Mas de Deus O camarada Vai lá E obedece E isso acontecia Criou o fã Clube E aí Começou a subir Pela cabeça A soberba O orgulho Eu sou O cara mesmo Eu sou sinistro Aí vem Deus Puf Um peteleco Tira tudo De uma vez só Quase 4 mil Membros Foram tudo Para o Belenão 4 mil Então você vê Que Isso escandaliza Isso escandaliza As pessoas Porque você Deposita a sua fé É igual Mulher que está Amando o cara Ela está amando Ali cegamente O cara O camarada Vai lá Ela chega em casa Encontra ele Deitado com outra Pronto Ela não quer mais Namorar ninguém O homem é nem uma coisa Todo mundo presta Não sei o que É o mesmo sentimento Que a pessoa tem Da igreja A igreja é a mesma coisa Não presta Para frente de bal Eu sabia Me falar Porque houve uma Decepção Então para reconquistar É um problema Para reconquistar A fé dessas pessoas É um problema sério Por quê? Porque a sua grande maioria Não estão ali Por causa de Jesus Estão ali por causa do homem Porque se ficar de Jesus Nem se desviar Ah o cara errou Tchau Vou tirar minha vida Com Deus aqui Vou ver um outro lugar Então a grande maioria Não está ali Por causa de Deus Está ali por causa Do homem E aí Tudo que é do homem Um dia acaba Vamos lá Não pare de orar Por essa pessoa Aquele caso A gente falou Que do seu caso De ser amigo Agora é o caso dela De orar A igreja primitiva E com seus irmãos E com seus irmãos Deem amor Sobre todo mundo Naquela mesma noite Paulo começou a pregar Pedro começou a pregar Três mil alma Três mil Mas a alma não veio do nada Isso foi resultado De inconstante oração Então às vezes Você está ali falando 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 A pessoa não ouve Mas não para de orar Por aquela pessoa Pode ser que aconteça nada Pode ser Mas pode ser que aconteça tudo também A gente não sabe o dia de amanhã O nosso papel é o que? É permanecer Na oração Permanecer orando Por aquela pessoa Procure estar ajudando A pessoa que você evangelizou O que a mensagem Não consegue fazer No auditório Na evangelização coletiva Na evangelização coletiva Evangelho pessoal o faz Na evangelização em massa A pregação Não satisfaz a todos Porque cada um tem problemas Espirituais diferentes Claro No evangelismo pessoal A mensagem é direta Incisiva Muitas vezes a pregação Apenas inicia a evangelização Que será comprometada Com o contato pessoal Do ganhador de almas Claro que no púlpito A mensagem nunca volta vazia Eu posso estar falando aqui Da mochila Que é preta E o cara que só quer trabalhar Com a cadeira Pode ser edificada também Então vamos supor Que o pastor está lá falando Só sobre depressão Porque é depressão Porque é depressão Mas tem gente que não tem depressão Está feliz da vida Está contente Não tem problema nenhum De depressão A mensagem abençoa Aquela pessoa Ela não vai deixar de ser abençoada Porque a palavra não volta vazia Mas o problema dela é outro E aí? Eu vou ter que esperar o pastor Adivinhar o que o cara está assistindo Para o seu emprego Não Você sabe Você vai lá E vai direto na ferida da pessoa Vai dizer o que está acontecendo Você vai chegar lá E o evangelismo pessoal É mais eficaz até Do que o do púlpito Porque o do púlpito Eu estou falando de modo geral Não é que ela não tenha A sua O seu poder De mudar a pessoa Ela tem Mas o pessoal Você vai Cirurgicamente ali Na situação daquela pessoa Você vai cirurgicamente É um efeito melhor Do que o do púlpito Tá? Então vamos lá O trabalho do pastoreamento Que é a integração Legal Ganhei a Jesus Ganhei pra Jesus Ganhei pra Jesus a galera Beleza E agora? Agora começa o trabalho Do pastoreamento A integração pode ser definida Como cuidado e atenção Pastoreamento Que devemos dar A pessoa nova na fé Para produzir nele O caráter de Cristo De maneira que sua vida Cumpra Como o propósito de Deus Dá fruto Que permaneça Então o nosso trabalho É fazer com que as pessoas Dêem fruto Que permaneça Permaneça Ah eu ganhei pra Jesus Mas o cara se desviou E daí? Não era de nada A pessoa se desviou Se é a mesma coisa Que eu condenar um cara Que matou dez pessoas Ele é preso E o seguinte assunto Ah eu prendi ele Mas tá solto O que adianta? Né? Então Você ganhar pra Jesus É o que? É você Fazer com que esse fruto Permaneça Você tem como controlar Todo mundo? Não tem Isso é claro Qual é o maior evangelista Do século XX? 21 também Né? Que ele morreu Acho que tem uns Cinco ou seis anos Se não me engano Billy Graham Camarada que pregava Você vai ver no Youtube Ele pregava no Maracanã Né? O camarada Humilde Humilde ele Né? O Billy Graham Era um homem Que pregava pra presidentes É Príncipes Né? Chegou até A conversar com Einstein Né? Então você imagina O naipe do cara Né? O naipe dele Né? Conversava com presidentes O presidente da Rússia Kobachov Por aí vai Então A rainha Elizabeth Evangelizou ela Né? Então a naipe do cara Era sinistra Beleza Mas tem um detalhe Ele era um grande evangelista Mas não era um discipulador Então ele ganhava Muitas pessoas ali naquela hora Mas 60% Se saia fora Se desviava Por quê? Porque não consolidava Como é que você vai Gente O que adianta Eu chegar agora ali no estágio No estágio ali E começar a pregar Pra lá de inteira Vamos supor que 10 mil se arrepende Em nenhum momento O que eu vou fazer Com 10 mil pessoas? Não tem como Nem reboteou Te vai dar conta disso Não tem Então tem que ter pessoas Pra poder discipular Ele não tinha isso Era ele sozinho Pregando com um monte de gente Né? Então Tem um outro camarada Que esse era um discipulador Que era o Charles Finney Esse dia do século XIX Ele era um evangelista Mas ele não se preocupava com o número Ele se preocupava com o resultado O Billy Graham Não é culpa dele Mas é o dom que Deus dava pra ele Vai fazer o quê? É o cara que ele fala O pessoal aceita Jesus Né? Ele é evangelista Então O Charles Finney Ele era um evangelista Mas ele também Era um discipulador 90% das pessoas Que ele ganhava Ficava firme na fé Porque ele chegava Ganhava E queria ensinar O que Jesus fala, né? Ia de fazer Discípulos Vocês vão ganhar Vão batizar E vão ensinar Tudo que eu vos ordenei Mas se eu chegar lá E só Pregar Eu até ganho Mas se eu não discipular A pessoa daqui a pouco Tá se perdendo Porque é uma ovelha Que não tem um pastor ali Cuidando Para ter pastor Que isso é importante entender Ter pastor Não é você estar numa igreja Onde existe pastor Ter pastor É ter alguém Que te discipulha Isso é ter pastor Cada vez que tem um líder Que é o nosso pastor Mas ele é um pastor De modo geral Você tem que ter um pastor Individual seu O seu pastor individual É o seu líder de GPS Que é o que a gente Tenta fazer o máximo aqui Que é reproduzir tudo O que o pastor Mateus Coloca pra gente A gente reproduz Tanto é que a gente prega As mesmas coisas Que se prega Nos cultos de domingo Porque ele não tem Ele alcança todos Muitos visitantes Mas você tem esse poder O líder no caso De cirurgicamente Naquela pessoa ali E ensinar Porque quando você Por exemplo Eu vou falar No meu GPS lá Eu conheço O problema de cada um Então quando eu for tocar No tópico Lá Da mulher Que tem problema No fruto do sangue Tocou nas best Eu vou falar De uma maneira Que o meu Que eu conheço Entenda Né Se uma Se tiver um GPS De mulher Israelita Ele vai falar Do jeito que ela Entende e sabe Dos problemas de cada um Isso o pastor Não consegue fazer Como é que ele vai saber O problema de 600 pessoas É impossível Isso é Topia Né Não tem como Então vamos lá Olha o que diz aqui O texto Não vou ler ele todinho Mas você frisa aqui Onde está em negrito Apacenta os meus Cordeirinhos Pastorei as minhas Ovelhas Apacenta as minhas Ovelhas Qual é a diferença De ovelha Para cordeiro Alguém sabe dizer Ovelha para cordeiro É É que um começa com o outro Começa com o C Não vale ver no Google Não vale ver no Google É que cordeiro É que cordeiro é filhote Ovelha já é Já é adulto É só isso Não é O cordeirinho É filhotezinho É filhote É pequenininho Né E o E o ovelha já é adulto Ou seja Apacenta os novos convertidos Que já estão há mais tempo Na igreja É o exemplo Que ele está dando De uma ovelha Então só tem que Tanto para o filhote Né Como para o adulto Só tem que estar ali É um cordeirinho E é uma ovelha Né Ambos você vai estar ali Né É Cuidando deles A ambos E aí olha que interessante Né O apacentar Que ele coloca aqui É Você Dá De comer Você vai apacentar Você vai fazer Um pequeno Paste Você vai cuidar Porque a ovelha É um animal Muito É Sensível A ovelha É um animal Muito sensível Se ela Sofreu um tipo De ferimento Qualquer ferimento Artificial A perna Por exemplo Ela pode até morrer Mais disso Os caras que cuidam De ovelha Dizem que é o animal Mais chato Para se cuidar Mais chato que tem Quase não tem Dente assim Afiado Só atrás Assim Dente afiado Dente da frente É quase igual Nós assim Bem reto Né As ovelhas Elas Elas Chegam a morrer Até de susto Se der um susto Ela morre de susto Morre de susto A ovelha morre de susto Ela é muito sensível Muito sensível mesmo E se ela não for cuidada Ela pode morrer Porque ela é um tipo De animal Que precisa ser Domesticada É um tipo De animal Que se não for Domesticada Ela morre A gente vê De gato De cachorro Cachorro Se você largar Na rua Ali Vai se virar Vai se virar Vai se virar Gato Mais ainda Vai se virar O cavalo Se deixar ela no campo Ela se virar Agora a ovelha morre Ela precisa de alguém Cuidando dela Se não tiver Quem cuida de uma ovelha Ela morre Ela precisa de cuidado Ela não consegue Sobreviver Pode até sobreviver Mas mesmo assim Ela vai ficar muito feia Porque ela precisa Do que? Se cortar a lã dela Porque Se não cortar a lã Ela vai acabar morrendo De muito calor O peso Vai cobrir os olhos dela Tem até uma foto Uma ovelha que acharam Que ficou acho Um ano Ou dois anos Se ninguém cuidar Estava desse tamanho assim Você deve Ovelha de desenho No livro Ovelha de desenho É um pelo É um nome Quatro palitinhos É a mesma coisa Então A ovelha Ela precisa sim De um pastor E é um ótimo exemplo Que Jesus usou É um ótimo exemplo Usando um exemplo De uma ovelha Para que todos nós Precisamos de alguém Para cuidar Para nos alimentar Para nos ajudar E assim Como Como nós O que Jesus falou Que Ai daqueles Que Causar algum escândalo As minhas ovelhas Aos pequeninos Nós dizemos Ai daqueles De quem causar um escândalo Aos pequeninos Porque os pequeninos É como uma ovelha Se escandaliza à toa Se escandaliza à toa Então Toda ovelha Precisa ser apacentada Eu preciso ser apacentado Vocês precisam ser apacentado E os que vocês ganharem Precisam também ser apacentados Então A responsabilidade dele A responsabilidade minha Sua E das próximas gerações Que vier Então a ovelha Que somos nós A gente não pode Ficar solto Eu vou lá na igreja Só por ver a palavra E tchau Tá solto Continua com seus problemas Continua Com as suas astrologias Continua ali Com seus vícios Com suas mazelas Do pé e do homem Tá tudo lá Tá tudo lá É aquilo que você falou E se a pessoa Não quiser ser cuidada Ou seja Ela vai continuar Daquele jeito Só que só tem um diferencial Ela agora tá dizendo Que crê em Jesus Só isso Mas continua Com o mesmo comportamento Né Vamos ver aqui Tá Apacentar Trazer Apastar Alimentar Guardar No pasto Proteger Pastorear Apacentar Guardar No pasto Dirigir Guiar Ovelha integrada Ou não Sempre exigirá Cuidados de pastoreamento Ou seja Cuidado pessoal Não sei se você chegou a ver Um seriado Que passava no History Channel Que é o Mundo Sem Ninguém É um seriado Acho que tem uns Dez anos atrás já Mas vira em México E dá um repeteco lá O Mundo Sem Ninguém Vai contar a história Do que Como que seria o mundo Se do nada Desaparecesse Todos os seres humanos Como é que seria A energia elétrica Quanto tempo ia durar As luzes acesas A gente começa a fazer Várias teorias Né As pontes Como que seria A hidrelétrica Né Tudo nascendo O mato nascendo Tudo quanto é lugar Quanto tempo iria Ia ficar a construção ali Com um monte de mofo Ia ficar em pé Aí ele começa A falar dos animais Né E o animal Que não consegue Viver Sem um homem É a ovelha Como eu acabei de dizer Todos os outros Se viram Né Consegue se virar Direitinho Salvo os que São presos dentro de casa Né Que se tem um cachorro Preso dentro de casa Ele já é Vai morrer de fome Então sem conseguir fugir Né E não ser morto Para um outro cachorro Né Que estiver passando ali Então A ovelha Ela Ela precisa De apacentamento Ela tem que ser apacentada E o que é apacentar? É o trabalho Do discipulado Fazer discípulos É mais que pregar Evangelho Como eu falei Não adianta eu vir aqui pregar É cuidar Do novo Convertido É conseguir Que o novo Se firme Em sua decisão Por Cristo De tal maneira Que experimente Uma mudança de vida E se envolva Na igreja Até que ele cresça Uma dureza Passe em andar Com as suas próprias pernas E ele também Faça discípulos Aí legal O seu fruto permaneceu Né Como podemos pôr em ação A compaixão? Cuidar de pessoas De acordo com o valor dado Por Deus Os valores bíblicos Aquilo que eu falei Né Sempre mostra um texto bíblico Para você estar respaldado Na palavra Então é o valor De Deus Cuidar de cada convertido Até que dê fruto permanente No Senhor Qual fruto permanente? É que ele mesmo Permaneça Né Reproduzir na pessoa O caráter de Cristo Então eu não estou aqui Para reproduzir o Igor Não estou crendo Numa igreja de Igorinos Né E nem de Mateusanos Né A nossa igreja aqui É para reproduzir Cristo Cristãos Né No caráter De Cristo Né Isso que Paulo fala Lá em 1ª 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 Ser de meus imitadores Como eu sou de Cristo Então nós estamos aqui Para produzir Cristo Pode acontecer De você ter um Acabar falando Igual a mim Algum aspecto Falando Sendo um caráter Parecido com o do pastor Também Né Algum outro aspecto Mas na essência Nós temos que ser Semelhante A Cristo Reter cada pessoa Que Deus ponha Em nossas mãos Fazer de tudo Para reter o novo Não desistir Estar atento Entre a diferença Dos enviados De Deus E os enviados De inimigo Também o inimigo Também planta A joia no meio do trigo Né Então pode acontecer De você Ah eu quero aceitar Jesus Amo tantas Jesus E tal Aí a pessoa Aceitou Jesus Que beleza Quantas pessoas Você conhece aí Que veio para a igreja Né Aí estava bem Com Jesus Né Mas aliás Vamos dar de exemplo Quantas pessoas Você conhece Que estava na igreja Junto contigo Bem Né Com Jesus Aí entrou alguém Que até Fez o encontro Com Deus Se batizou Começou a namorar Os dois estão desviados agora É um joio Plantado ali Para poder desviar o outro E pegou na área Mais sensível Do ser humano Que era sentimental Que você pode até Estar sem dinheiro Mas se você está Com alguém Tu está Estou até feliz Vem que aí O pessoal lá No Rio Naquela favela Toda lá Os caras Não ficam sozinhos Mas todo mundo feliz Na vida Né Na favela Mas tem mulher Está feliz Estou feliz pra caramba E as mulheres Na área também Por quê? Porque a área Mais sensível do homem Era sentimental Né Então Pegou ali Na área sentimental Do camarada Né Levou os dois Levou o cara E levou a mulher Eu conheço gente Assim Né Que está bem com Deus Está firme É aquela pessoa Que fala assim Não cara Julgo o desigual Mas Deus Não pode entrar nessa Julgo o desigual Aí aparece uma menina Que é do mundo Não gosta dele Não Pensando bem A gente tem que ganhar Com Jesus mesmo Né Eu pensei Eu orei ao Senhor Eu acho que Ela vai Eu tenho uma missão Espiritual Na vida dela Mudou o discurso A pessoa muda o discurso Quando é pro outro É uma coisa Quando pisa no teu cara Aí eu mesmo Mudo o discurso Isso acontece muito Né Não Porque Tem que me embasar Pro Senhor Mesmo Tem que me embasar Pro Senhor Aí quando chegou A verdela É difícil né A carne é fraca né Então sabe onde é que é Então o mundo discurso Ou seja A pessoa está bem com Deus Aí vem alguém Que se acha que é de Deus Mas é um joio ali No meio do trigo Para tentar fazer Com que A pessoa Saia da igreja Sabe que joio e trigo Não tem muita diferença Né Saber disso Joio e trigo Eles são praticamente Já viu aquela folhinha De trigo Né Então Eles são praticamente iguais Aqui dali Não muda Né Só muda Aliás Só muda não Você só percebe Que é joio Que tem umas sementinhas Ali dentro Quando você aperta Ela Quando você aperta Esfrega Né Aí você consegue Ver a diferença Que quebra A parte externa Aí no interior Você sabe Se é trigo Ou se é joio Né Ou seja Como que você sabe Se a pessoa é cristã Ou não Na hora do aperto Quando você vai apertar Que você vai saber Se aquilo é joio Ou se aquilo é trigo Né E aí Nessa hora A gente vai ver Se aqueles valores Que ela defendia antes Continua defendendo Porque é muito fácil Eu tô aqui solteiro Né Pô Nem que digo desigual não Meu irmão Aí vem uma menina Em misuniverso Pai Eu quero Você Meu homem Aí O negócio Vai ficar mais difícil Né Não Vamos negociar Vamos fazer Uma negociada Aqui Não Tem que manter Os mesmos Valores Né Então Tem que tomar cuidado Com essa galerinha Que vem entrando E a gente acha Que é de Deus Só porque tá na igreja Só porque tá orando Só porque tá no GPS É de Deus Não Tem que ver isso daí Né Ser de Deus É muito mais Que frequentar Ser de Deus Significa que você É servo Realmente de Deus Bom É O que eu tava aqui Deixa eu diminuir aqui Comentei Enviados inimigos Pessoas que não querem Compromisso com Deus Eles só querem As bênçãos E não O Deus das bênçãos Esse tipo de pessoas Sugam nosso tempo Energia E não dão frutos Fazer de cada cristão Um fazedor de discípulos Reproduzir o seu trabalho O discípulo dará O que recebeu É o que eu falei Desde o início Você só pode dar Aquilo que você tem Se você não tem nada Aquele discípulo vai ser oco Né E não vai ganhar nada Certo Então Alguma consideração Alguma pergunta Alguma coisa Alguém quer falar alguma coisa Não Quem veio na sala de oração Essa semana